Hoje vamos avaliar celebridades que se forçar só mais um pouquinho, caga de tão forçado que é. Tudo que você ouvir a partir de então é por sua conta e risco. Eu não faço as regras, eu apenas jogo o jogo. A minha teoria é que a internet hoje em dia nada mais é do que uma vida na escola. Quem tem mais confiança, quem é mais padrão, sai na frente. Teve até uma época que a internet não era assim. Eu sentia que, sei lá, ali em 2015, 2020, a internet era um lugar de mais alternativos. Tanto é que o PC Siqueira, por exemplo, ele era super alternativo, nem super... Só que depois do TikTok, os biscoiteiros começaram a ganhar muito espaço. E pra atrair mais biscoito, voltou a moda da padronização. Não é à toa que a tendência Y2K, os anos 2000, voltaram com tudo. E com isso vem uns retrocessos, né? A magreza, por exemplo. O vídeo que eu tô prometendo há 5.789 vídeos anteriores a esse. Todos os tabus que a gente custou a quebrar estão sendo remendados tudo com ácido hialurônico. Eu, inclusive, trouxe o meu malhete que eu tive que pesquisar aqui, que é aquele martelinho do juiz. Porque eu te dou as boas-vindas ao Tribunal Moreiru. Vamos avaliar o caso dessas celebridades. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru. Seu sommelier de tretas gringas de tutapauca. E sou o arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram, no TikTok, como arroba Breno Moreiru. E seguindo todas essas redes, você faz parte do ecossistema Moreiru. No ecossistema Moreiru, não há espaço pra depressão, febre, amidalite, sinusite, rinite, jamais. Inclusive, tem uma cachorra aqui, ó. Que é a nova integrante do ecossistema Moreiru. E assim, ela não me dá sossego às vezes pra gravar. Se você ouviu um choro, um latido, é a Lilo Moreiru. E eu queria dizer aqui que tem uma grande diferença entre ser over e ser forçado. Quem é over, por exemplo? Paris Hilton, Nicki Minaj, Ana Maria Braga, Harry Styles, minha amiga Pablo Vittar, Rosalia. Essas pessoas simplesmente são assim. Elas não precisam forçar que elas são isso ou aquilo, não. Já essas aqui, meus amores. Cara Della Vini. Ela é tão chata que até o nome dela é chato de falar. Ó, ela começou como modelo. Aí ela foi atriz. A última notícia que eu tive dela é que ela foi lá na premiação. E ficou fazendo graça com a Megan Thee Stereo. Levantando o vestido dela. Fazendo graça que amou conhecer a Doja. A Cara Della Vini é simplesmente rica. E rico tem licença pra ser medíocre. Não acho nem que ela é tão medíocre assim. Porque algumas coisas ela nem chega ao mediano. Medíocre no sentido de mediano, tá? Por exemplo, como modelo mediana. Como atriz. Cara Jocelyn Della Vini nasceu em Londres, Inglaterra. Filha de Pandora Anne Stevens. E Charles Hamard Della Vini. Um promotor imobiliário. Seus pais são ambos de famílias proeminentes de classe alta. Com seus ancestrais. Incluindo os viscondes Greenwood. Baronetes Hilton Fowler Phillips. Majors e Lord Mayors de Londres. Ou seja, a gata é montada no dinheiro velho de Libra Esterlina. E aí gente, ela é bem relacionada. É por isso que ela tá inserida ali no meio das celebridades. Não é porque ela é talentosa. Não é porque ela é legal. É simplesmente porque ela é medíocre e rica. E branca, né? Esse direito é garantido por berço. Então a próxima vez que você ouvir alguém falar de meritocracia. Pode te dar o exemplo da Cara Jocelyn Della Vini, viu? Aliás, manda esse canal aqui. Que eu quero essa pessoa ouvindo essa mensagem. Não existe igualdade no mundo onde se tem Cara Jocelyn Della Vini famosa, tá bom? Como ela é muito rica. Não é dívida de jogo nem lavagem de dinheiro. Ou pode ser, né? Eu acho que é lavagem de dinheiro. Porque gente, não tem como. Ah, eu tenho que explicar as categorias, né? A primeira categoria é a mais leve. P, W, X, J, O, O. Simplesmente para esse barulho. Sabe quando você força e sai um... É isso. É uma pessoa que não é... Que é forçada. Mas assim, não é tão forçada. A segunda categoria é cheque sem fundo. Você vê assim que a pessoa... Força e passa um chequinho leve. Assim, ó. Só uma borradinha. A diferença para o... E para o cheque sem fundo é que tem sólido envolvido. Na hora que força. O cheque com fundo, aí já é uma coisa mais... Com mais substância, né? Mediano. 15 quilos mais leve. Nossa, essa pessoa é tão... Tão forçada que se fizer isso aqui... Aí, minha filha, 15 quilos mais leve. O dívida de jogo e lavagem de dinheiro é o estado mais crítico. Ela vai soltar 15 quilos de fazer o mínimo do esforço. E ela continua cheia. De merda. A segunda que eu quero falar é Edson Reis. Como eu desgosto da Edson Reis. Assim, vamos começar que ela faz parte da leva de TikToker biscoiteira. Nossa, a Edson Reis não tem conteúdo nenhum. O conteúdo dela é simplesmente... Eu acho que a Edson Reis não tem explicação. A gata tá na Netflix. A gata é amiga da Courtney. Uma polêmica recente dela, inclusive, é com a Adidas. Que ela botou um biquíni lá. Que é a Santíssima Trindade. Pai e o filho, um em cada peito. E o Espírito Santo, na calcinha. E ela ainda vai nas premiações tudo. Mete gala. Ai, não tem nada que explique. Porque assim, o TikToker, ele é inchado. Ai, já vou fazer um gancho aqui, ó. Não é celebridade, celebridade, não. Mas se juntar tudo ali, dá uma subcelebridade. O TikToker, eu tenho muitas restrições. Porque assim, eu acho que tem muito conteúdo legal ali. Acho que tem muito conteúdo legal autoral. Eu acho que o TikToker precisou, assim, dar corpo, rosto, pro que que ele era. E aí, ele inflou algumas pessoas. Charlie D'Amelio, Dixie D'Amelio, Edson Ray, um monte de gente. E aí, hoje em dia, no Brasil, surgiu, assim, umas categorias de TikToker. O TikToker de dancinha. O TikToker de moda. Meus amores. Para. Simplesmente, para. Porque ali, não tem conteúdo nenhum. E quando tenta ter, força. Força, e eu vou dizer que é 15 quilos mais leve. Porque não tem dívida de jogo e nem lavagem de dinheiro envolvido. Você sabe por quê? Porque não tem um verbo ali o suficiente. Para começar. Depois que começa, ok. Faz umas publi, etc e tal. Mas assim, é uns negócios... Se você faz um conteúdo de três segundos... Eu nem preciso explicar, né? Três segundos não cabe um conteúdo, meus amores. É simplesmente um biscoito. Biscoito não é conteúdo. Eu não sei se eu tenho mais restrição ainda com os de dancinha... Ou com os TikToker de moda. Que ali tá pau a pau, ó. O nível de forçação. Já que eu falei de Edson Ray, eu queria falar da Kourtney. Kourtney Kardashian, nosso cristal sem glúten. Gente, ela força. Ela força por quê? No final da temporada do Keeping Up, ela falou assim... Gente, eu não quero aparecer. Não quero mostrar da minha vida. Eu preciso... Step back. Voltar um pouco. Retroceder um pouco. Tomar um pouco de distância. Eu quero mostrar mais da minha vida pessoal. Beleza. Concordo, tá? Tem um fundo de verdade ali. Ela fala que ela trabalha muito. Que ela quer ter tempo pra ser mãe. Tudo bem. Tem todo o direito de fazer isso. Aí chega no The Kardashians. E ela não mostra simplesmente, absolutamente, quase nada de trabalho. Ela vai mostrar do trabalho dela com a collab com a Gwyneth Paltrow. Ai, eu devia ter colocado ela aqui, né? Aí ela começou a falar disso no sétimo episódio. Eram dez episódios. Os outros seis, era só ela falando do Travis. E do tanto que eles se lambem. E aí agora o negócio dela é... Viver o lifestyle de roqueira... Pra mim não dá, tá? Eu acho que ela sim mudou de personalidade. Eu sei que ela tá feliz. Eu sei que ela merece um homem legal na vida dela. Que ela precisa, assim, de tempo. Mas, poxa, seja consistente, né, Kourtney? Por você ser sem glúten... Eu vou colocar um cheque sem fundo. Porque eu sei que você come fibra. Então vai sair ali um material. E aí, já que eu toquei no assunto Kardashian... Eu vou ter que falar dela. Julia Fox. O vídeo dela vai sair em breve. Quando eu digo em breve, é breve mesmo. Gente, eu morro de preguiça da Julia Fox. O vídeo dela vai ser... Por que a Julia Fox ser famosa é um erro? Porque não tem nada que justifique. Eu acho que é dívida de jogo ou lavagem de dinheiro. Porque ela mesma falou... Ela começou como artista. Aí, depois, ela apareceu num filme... Com o Adam Sandler. É um filme mais dramático, assim. Uma coisa de hétero. É um filme ruim. Ela tá interpretando simplesmente ela mesma. Ela fala com essa voz... E aí, meio chelida. E um pouco triste. Meio pretenciosa. Eu acho que é muito inspirado na Kika. E todas as Kardashian. E aí, ela já admitiu que ela é fã de Kardashian. E aí, ela namorou o Drake. Ela namorou um piloto lá com quem ela teve um filho. E aí, depois, começou a namorar o Kanye. Começou a namorar o Kanye... Ô, gente. Eu pensei em colocar o Kanye como forçado aqui. Mas o Kanye é um gênio da mídia. Pode ser aqui, ó. Um pouco... Blá, blá. A bublé. Mas o cara sabe como a mídia funciona. Ele conseguiu fazer a Julia Fox famosa em menos de duas semanas. Todo mundo começou a falar da Julia Fox. E ele sabe como trabalhar a imagem das pessoas. Ele levou essa mulher pra fazer um ensaio no restaurante micoso. Mas aí, depois, eles foram pra semana de moda. Fez um delineado que ficou famoso. E aí, ela começou a fazer o tutorial desse delineado. Vou até ir fazer o delineado pra esse vídeo aqui, mas... Eu vou deixar pro vídeo dela. E eu não suporto a Julia Fox. Ela fala que ela não liga pra fama e simplesmente vai lá e procura paparazzi. Ai, gente, botei esse look aqui. Cadê os paparazzi pra me fotografar? E aí, ela tenta ser uma referência de moda sensacionalista. Ela usa roupa pegando fogo. Ela mistura, assim, calcinho e sutiã. E um sobretudo... Gente, tô indo fazer compras. Essa é a minha vida. Simplesmente, não dá. Ela não tem conteúdo. Ela só quer ser famosa por ser famosa. Kika D'Archa começou, sim. Mas a Kika D'Archa, pelo menos, desviou um pouco desse caminho. E começou a ser famosa por ser rabuda. Pelas marcas, pelas polêmicas. A Kika tem ali... É embasada na subcelebridade. Mas ela conseguiu alçar voos maiores. Galgar espaços mais altos. Por quê? Tá ligado a este? Eu acho que a Julia Fox pode ser, sim, dívida de jogo e lavagem de dinheiro. Porque ela esteve envolvida com bilionários. E ela ainda fica lá recalcada em falar do Kanye. Em toda oportunidade que ela tem. E o namoro deles durou o quê? Nem um mês. Eu vou falar melhor dela no vídeo que eu vou trazer. Acho que vai ser depois desse. Então vamos para o próximo. Aliás, me confundi. Porque não é o próximo. É a próxima. Tem até aqui repetido, ó. Porque eu gostei de achar essa foto aqui. Eu tenho dificuldades com a GK. Porque, assim, eu acho ela uma pessoa muito autêntica. Ela era muito boa no que ela fazia. Eu tinha esperança de ir para a farofa GK do ano que vem. Mas depois desse vídeo, não sei. Mas alguém precisa falar sobre a GK. Eu quero ser essa pessoa. Diz que ela até processa o polvo, né? Não sei. Assim, eu acho que ao que ela se propõe a fazer desde o início no trabalho dela. É muito legal. Muito engraçada. Mas, assim, depois começou a desviar. Ela começou a enveredar para umas coisas mais da moda. E eu acho muito legal. Porque eu acho que é uma tentativa de trazer um certo refino, né? Com a moda, lidar com a autocostura. Porque ela já tem o dinheiro. Então, consequentemente, pode-se dizer que ela teria o acesso. E aí, tendo o acesso, ela poderia procurar coisas originais. Por exemplo, a Kika, ela tinha o Kanye. O Kanye era o estilista da Kika. Então, eu acho que está faltando para a GK um estilista melhor. Porque, assim, falar que a GK está subvertendo o jogo. Tem uma menina aí que colocou no Instagram toda uma teoria. Eu peguei aqui, não sei onde está. Ela colocou, assim, dona do jogo e engenharia do sistema. Provocação, comportamento, hipotência e denúncia. Por que a GK apareceu lá no MTV Meal com uma máscara da Balenciaga? Que é o óculos de cabeça. Não é de hoje que a GK simplesmente replica o que a Kika e o que a Julia Fox fazem. A Kika ia estar nessa lista. Mas, depois que ela terminou com o Pete Davidson, para mim, ela parou de forçar. Mas aí, eu acho que o que falta para a GK é justamente procurar uma autenticidade. Autenticidade é entrar em harmonia com o que tem dentro e o que tem fora. E aí, se ela só repete as outras coisas que as outras pessoas fazem, cadê a originalidade? Aí, você pode falar assim, ai, não, mas ela está levantando um debate sobre a moda. Quem deve usar a moda? Ai, qualquer um! O negócio é que, simplesmente, ela virou assim, ó. Gente, eu sou da farofa. Agora, eu sou da moda. Não! Eu acho que tem que ser uma construção forte. E fica forçado, porque não tem a ver com o que ela ali se propõe. Ela simplesmente está repetindo. Se ela pegasse uma roupa da Balenciaga e fizesse ali uma linha lógica de, tipo, gente, esse é o meu estilo. Não! Ela repetiu o delineado da Julia Fox. Ela repetiu as mesmas coisas que a Kika. E eu entendo, tipo assim, no Brasil, eu acho que ela tentou buscar por referências e acabou indo para fora. Só que aí, ela não usou dessas referências para criar uma coisa dela. Quando ela replica, que originalidade que você quer trazer? E até cola. Até cola porque nem todo mundo está acompanhando, né? As tretas gringas. Quem está acompanhando, está aqui nesse canal. Então, se inscreve. Manda para quem não está acompanhando. E quem sabe, estarei lá na farofa falando isso com a GK. Depende de você. Quando eu falo que a GK é muito fodona no que faz. Por exemplo, a farofa. A mulher pegou uma festa. Transformou num investimento. Ela ganha muito mais dinheiro com isso. Todo mundo só falou disso. Então, eu acho que nisso, ela foi original. Tem o São João da Thai também. Eu acho que ela tem que fazer uma localização. Não só uma tradução das coisas que ela traz de fora. Entendeu? Por isso, eu acho que a GK forçou sim. Eu vou pegar as duas GK. A GK que inspira na Kika. Ela forçou demais. A GK que se inspira na Julia Fox. Lavagem de dinheiro. Não. Não dá, gente. Se inspirar em Julia Fox. Já que a gente falou de GK. Quando ela apareceu lá na festa da Uccella, né? A festa da Rafa Ucman. Com o Pedro Sampaio. Ele de Kanye. E ela de Kika Dasha. A La Met Gala. Protesto meretíssimo. Não. O Pedro Sampaio. Ele é um que copiou descaradamente o Lil Nas X. Se aproveitando dos conceitos de um homossexual. Afro-americano. Você, Pedro Sampaio. Um homem hétero. Lindo como branco no Brasil. Pedro. Ah. O Lil Nas X lançou o Come By Your Name. Aí o Pedro Sampaio. Me chame pelo seu nome. Até a divulgação das músicas foi a mesma. O videozinho. Pedro Sampaio. Para. Meu amor. Aqui não. Aqui no ecossistema a gente não vai deixar. Ó. E outra. Você, Pedro Sampaio. Você também é biscoiteiro. É sempre essas fotos assim. Confesso. É gostoso? Sim. Mas. Para e seja mais original. Tá. Até o Cantana Vanessa da Mata. É isso aí. Isso aí. Não tem mais jeito. Tudo que quer. É de paz. Foi original. Agora. Você querer ser o Kanye West do Brasil? Você copiar o Lil Nas X? Pedro. Pedro. Eu acho que você forçou 15 quilos. Viu? Forçou um pouquinho ali. É 15 quilos mais leve. Eu preciso falar do Charlie Puss. Meu Deus. Como com uma pessoa. É isso, né? Ele tem cara de sujo. Ele tem cara de fedido. Eu olho para ele imediatamente. Meu nariz fecha. Ele é outro biscoiteiro. Beleza. Ele é músico, compositor. Acho que ele fez mais sucesso escrevendo para os outros do que fazendo as músicas dele. E é numa mesma vibe do Pedro Sampaio. Assim. Às vezes ele vai lá, bota umas batidas. E aí mistura com os biscoitos. Mas, gente. O Charlie Puss. Não dá. Não dá porque... Eu estou um pouco enjoado. Eu acho que ele força. Com essas fotos de biscoito dele. Mal trapilho. Sujo. E assim. Ele é talentoso. Mas aí o talento fica meio ali dividido com a porqueira. Eu não acho justo. Com as roupas estranhas. Ele quer ser conhecido pelo quê? Talvez eu seja muito rígido. Mas, eu sou da premissa que assim. Seja reconhecido pelo seu trabalho. Não pelas suas porqueiras. E fica o aviso, Charlie Puss. Eu não dou conta. Já falei dela aqui no canal recentemente. E assim. É apenas uma menina. Mas que está perdida na vida. Está precisando de orientação. Fez sucesso muito rápido. Do dia para a noite. Ela. Millie e Bobby Brown. A Eleven. Eu acho que eles... Procuraram um carisma ali. Que ainda não está nela. Pode ser desenvolvido. E aí tem a coisa da imagem. Que ela quer trabalhar, né? Eu entendo que tem uma pressão muito grande. Para quem é celebridade mirim. De ser adultizada. E aí a Millie e Bobby Brown. É assim. A pura imagem disso. Porque, gente. Quem olha para ela. Fala assim. Ai, nossa. Em breve ela está aposentando da carreira, né? Porque se veste de um jeito. Como se ela tivesse 100 anos a mais. E na verdade ela só tem 18. Acho que ela foi sim injustiçada pela indústria. Mas ao mesmo tempo tentaram forçar ela muito rápido em outras produções. E não esperaram a poeira baixar de Stranger Things, entendeu? Não esperaram ela assimilar. Ok. Aproveitar o embalo. Agora. Acho que forçou. E ela não estava madura o suficiente para entender isso. Como ela é uma criança, né? Ela ainda está desenvolvendo. Eu vou colocar que é um cheque sem fundo. Porque, assim. Com as outras pessoas que estavam envolvidas. Tipo a Max. O Noah Schnapp. Foi diferente. Tudo bem que ela era meio que protagonista, né? Mas eu acho que ela forçou. Elon Musk. Elon Musk. Como ele é muito rico. Não é dívida de jogo. Nem lavagem de dinheiro. Mas eu já quero colocar ele lá no 15 quilos mais leve. Nossa, gente. O Elon Musk é podre. Primeiro, ele é bilionário. Todo bilionário é podre. Por quê? Acumular riquezas. Quando você poderia estar tornando o mundo o lugar mais igual. Mas não. Ele precisa manter a desigualdade para manter o império dele. Me explica. Pra que esse homem foi se envolver com comprar o Twitter? Eu acho o Elon Musk um nerdola. Quando eu falo nerdola, não é no sentido pejorativo, não. Quando eu falei que a mídia é o mesmo esquema de hierarquia do ensino médio. Eu também sou um nerdola da cadeira da frente da sala. Tô lá levantando a mão. Pra tudo que o professor pergunta, anota o nome dos povos. Mas, gente. O Elon Musk quer comprar todas as oportunidades possíveis pra ficar medindo o pinto dele. Sabe por quê? É um homem branco. Hétero. Bilionário. Ele força. Ele força em querer ter só filho homem. Ele força em se intrometer em coisa que, assim, não deveria. Deixa o Twitter em paz. Ele quer ser o maior dos maiores. Quer ficar lá disputando com o Jeff Bezos. Quer ser o gracista do Twitter. Acho que é por isso que ele quis comprar, né? Pra falar assim, ah, eu sou tão gracista. Eu quero ser o dono desse lugar que eu sou gracista. Quando você vê um homem desse com muito dinheiro, ele não deve ser bom da cabeça. De caráter, então, nem se fala. Aí ele quer aparecer em Met Gala. Ai, gente. Vai ser rico e vai ser anônimo, entendeu? Vai fazer uns escândalos anonimamente? Não deixa a gente ver essa cara sua, não? A Lady Gaga já foi muito legal. Quando a Lady Gaga lançou o Art Pop, meu Deus. Ela tava no auge da maluquice, da estranheza. Aí depois, assim, ela lançou o Art Pop. Aí vem um tique-to-tique. Joanne. Ela já começou a ladeira abaixo do que ela era antes. Porque, hoje em dia, depois ela se dispôs a fazer tanta coisa. Quando ela fez o Nasce Uma Estrela, aí já descambou tudo de vez. Não tem como voltar a Lady Gaga estranha. Aí ela lançou um Cromática. O Cromática é bom. Mas, ver a Lady Gaga fazendo as coisas do Cromática é uma caricatura de si mesma. De si mesma da época de antes. Da época que ela era estranha. A mamãe monstra. Se hoje ela ficar lançando aqueles perfumes que ela lançava. A House of Gaga. As roupas estranhas. O vestido de carne. Hoje em dia não cola mais. Porque ela já fez tanta coisa padrão. Ela quer ser a alternativa padrão. Mas ela só ficou com a parte padrão. Ela não é mais a alternativa. Ah, louquinha não. Quando eu vejo as apresentações dela do Cromática. Ela querer ser estranha de novo. Para, mulher. Você tá querendo agradar os fãs? Eu entendo. É um fanservice. Mas, assim. Também tem um fundo de dinheiro ali, né? Então, eu acho que ela querer resgatar isso muito a fundo. Se ela não fizer um trabalho melhor. Vai ficar sempre forçado. Ela vai estar entregando o que os fãs querem. Ela mesma não quer mais ser isso. Ela já mostrou pra gente. Ela quer fazer jazz. Ela quer fazer country. Ela quer ser atriz. Ah lá. Tá escalada no Coringa. Gente, vai ser ruim. Sabe por quê? Ela vai querer fazer esse papel de louquinha em Casa Gucci. Não colou pra muita gente. Pra mim, colou. Tá? Eu gostei. Achei que foi um filme bom de comédia. Porque era pra isso. Tipo assim. Ai, vamos ser camp. Mas eu achei um filme engraçado. Lu, nossa. Sai do cinema. Caralho. Essa mulher é muito atriz. Dá o Oscar pra ela. Não. Gente, ela entrou lá com Lady Gaga louquinha. Ela já não é mais essa Lady Gaga louquinha. E o povo força a Patrícia. Quer dizer, a Lady Gaga a ser isso. Por isso, eu acho que a Lady Gaga caricatura de si mesma. Lá dos anos 2010 até 2013. Não cola mais. Gente, o que ela foi fazer em Top Gun? O que ela foi fazer lá na trilha sonora desse filme? Vai fazer uns filmes mais... Hã? O Coringa já é tarde demais, Lady Gaga. Você não vai conseguir recuperar. Por isso, eu acho que é um cheque com fundo. Não vou dizer que ela tá forçando demais, não. Porque ela já foi aquilo. Hoje em dia... Eu acho que tá faltando alguém na categoria leve, né? Eu gosto muito dela. A Magalu. A Lu do Magalu. Porque assim, a Kinga sabe que ela não é uma pessoa. Gente, a Lu do Magalu é camp. Sério mesmo. Tipo assim, eu olhei muito torto quando a Lu do Magalu começou. E hoje em dia, gente, a Lu do Magalu foi visionária. Colocou todos os influencers digitais, digitais, no chinelo. Por exemplo, a Lil Miquela é lavagem de dinheiro. Porque assim, quando você olha pra Magalu, você fala... Nossa, forçou. Mas tem ali um tom cômico. Ela sabe que ela nasceu pra debochar. Entendeu? E a gata sabe entregar, né? A gata entrega dinheiro. A Lil Miquela, gente... Primeiro, a Lil Miquela tentaram forçar uma globalização. Ela é um pouco brasileira, ela é um pouco daquilo, ela é um pouco daquilo. Ela aparece em todos os lugares. Ai, she's so crazy, I love her. Não. Eu olho pra Lil Miquela, meu estômago... Embrulha. Primeiro, ela lembra um pouco a Ascensão, né? Só aí já é meio caminho andado pro meu desgosto. Outra que força, mas é pouco, a Manu Gavassi. Eu acho ela muito talentosa, mas eu acho ela muito roteirizada, muito rígida. Tipo assim, a amiga gente sabe que você entrega, não precisa... Gente, olha como eu entrego. E assim, ela é inteligente. O que ela fez com o BBB, nenhum outra tinha feito antes. Quando eu vejo ela assim como atriz, como performer, fazendo campanha, é tudo muito roteirizado. Não tem um pouco de espontaneidade. Por isso que eu acho que falta espontaneidade. Quando ela força assim, ó, o que sai? Um tiquinho de espontaneidade ali já tinha melhorado, ó. Nem tinha entrado aqui. Manu Gavassi, entenda. Outra pessoa que chegou lá no alto e, poxa, ainda se presta a umas coisas assim... Se você pegasse todas as coisas que ela faz aqui, jogasse na mesa e olhasse tudo, e tentasse fazer um link, você ia ficar assim... Pra quê? Qual que é o intuito? Por que que ela tá fazendo isso? Não acho que é dívida de jogo nem lavagem de dinheiro. Mas a Anitta força, não sei porquê. Não é no sentido de ser, tipo, gente como a gente. Ai, sou de Honório Gurgel. Ai, olha como eu tô no VMA. Sou de Honório Gurgel. Mas, tipo assim, a Anitta quer se manter na mídia com as polêmicas tão... Ai, gente, lancei perfume íntimo. Ai, gente, quem vai ser a nova fazendeira? Ai, foi lá e fez uma publi. Ai, gente, eu sou a gênia do marketing. Porra! Então faz um negócio pica. Faz uma divulgação, então, legal, Anitta. Tipo assim, é umas coisas... Gente, sou a primeira do VMA. Muita coisa a Anitta força em ser a primeira, né? Tipo assim, ela é a primeira em muitas coisas. Ok. Mas é bem lixado. Tipo assim, não foi a primeira brasileira a participar do lugar lá, não. Da entrevista, não. Foi a Anne Gabriele do Now United. Também Anne, mas Gabriele. Eu acho que a Anitta podia ter uma linha editorial mais limpa, sabe? Não precisava misturar a carreira com as bobageadas que ela quer falar, não. Aí ela fala assim, ai, não vou falar de política. Vou falar de política. Mas, ei, não tô falando totalmente de política, não. É só um pouquinho. Ô, mulher, se propõe a fazer aquilo que você quer fazer. E tudo ela quer relacionar com o marketing. Ai, que eu vou divulgar isso. Tem que lançar isso. Não lança qualquer coisa, não. Da próxima vez que você for querer fazer uma polêmica rasa, pensa com mais critério, por favor. Porque você é fodona, a gente sabe que você entrega, mas, assim, não força. Demi Lovato. Cadê o banheiro dos não binários? Eu gosto muito da Demi. Desde Sani entre estrelas. Eu acho que a Demi, sim, sofreu bastante. E ela ficou perdida. Assim, ela tava limpa. Teve uma recaída. E aí, tá perdida na vida. Tá precisando de acompanhamento. Porque sozinha, ela não tá dando conta de tantas mudanças. Gente, sou não binário. Gente, voltei a usar pronomes femininos. Tô me sentindo mais feminina. Gente, vamos enterrar a minha carreira de artista pop. Não sou mais do pop, gente. E eu não esqueço o dia que ela militou errado contra uma loja de frozen yogurt lá na Califórnia. Ela tá assim. Nossa, eu e meus amigos tivemos extrema dificuldade pra pedir um frozen yogurt. Por causa de todos os alimentos dietéticos e sem açúcar que a loja oferece. Ei, vamos parar com a ditadura da magreza? E aí a loja falou assim, não Demi. A gente faz toda essa variedade no cardápio porque a gente tá preocupado com os diabéticos, os veganos, pessoas com doença celíaca. Aí depois que a loja se retratou, ela ainda disse assim, ai, mas vocês podem fazer melhor. Encontrar uma maneira de proporcionar um ambiente convidativo para todas as pessoas com diferentes necessidades, incluindo distúrbios alimentares. Eu vou me compadecer pela Demi porque assim, na época que eu era vegano, eu era um militante radical. Tipo assim, meu Deus, todo mundo tem que ser vegano. É muito bom. Quando você passa por processos de autoconhecimento que te fazem melhor, né? Você consegue se haver melhor com as questões ali internas que você sempre batalhou durante toda a vida. Querendo ou não, você fica, meu Deus, eu quero que todo mundo seja assim. Mas nem todo mundo tá no seu processo. As pessoas estão vivendo outras coisas nas vidas delas. Não adianta você querer estabelecer que todo mundo tem que fazer aquilo que querendo ou não, você tá querendo que todo mundo seja igual a você. Recolhe um pouco o ego e vai viver sua vida. Dê respeito o tempo do outro. E aí, gente, militar com uma loja que vende iogurte, uma loja pequena. Ô, Demi, calma. Segura na militância um pouco. Aí, hoje em dia, a Demi não faz tanta música mais. Ela vive de polêmica. Gente, agora eu sou assim. Gente, agora eu sou o assado. A Bely Belinha. Ryan Reynolds. Eu acho ele engraçadinho. Eu acho que ele já nasceu com humor de tiozão. Cinco anos ele já tinha esse humor de tiozão. Juntou com a Blake Lively, que é outra Oh, my gosh, she's so crazy. Mas eu realmente love her. Eu acho que fez uma combinação legal. Depois que eles se juntaram ali. Espero que seja um casal eterno. Não quero rogar praga, não. Porque, assim... O Lanterna Verde flop. Deadpool top. Então, eu acho que ele força pouco. Se forçar, não sai nada sólido. Já a Luísa Mel, 15 quilos mais leve. O sensacionalismo que a Luísa Mel faz... Gente, tem um gato lá na casa da mulher abandonada. Vamos resgatar. É um gato de luz. Quer forçar mais do que isso? Aí, eu entrei nas lives que ela fez lá durante o negócio da mulher da casa abandonada. Que vergonha. Um trem mal-ajambrado. Tentaram ensaiar. Ela nem sabia do que ela tava falando. O povo só tava falando assim, agora fala isso. Agora fala isso. Diga, sou protetora dos animais. Ah, pelo amor de Deus. Caio Castro. O povo adora colocar um padrão no pedestal. Aí, ele fala qualquer coisa. Meu Deus, você viu que o Caio Castro fez? Gente, ele não é bonito. Tá? Ele só tá no padrão estabelecido de beleza. Ele não entrega nada demais. E o povo fica... Meu Deus, o Caio Castro. Não, não tenho paciência. Outro que é assim. Liam Payne. O Liam Payne é dívida de jogo. Porque ele entrou no One Direction. Aí, depois saiu do One Direction. Tentou engatar uma carreira musical. Não deu certo. Quis falar que ele era o melhor, mais fodão. Que carregava o One Direction nas costas. Numa entrevista com o Logan Paul. O Logan Paul. Liam Payne e Logan Paul. Eu não quis falar disso aqui no canal pra não poluir. Que eu achei, assim, de uma radioatividade extrema. Então, eu não quis fazer um vídeo dedicado. Mas eu precisava falar dele aqui. Outra coisa que é extrema. E que não sei como se mantém. Mas está lá. Machine Gun Kelly. Primeiro. Ninguém ia conseguir, em sã consciência, ficar perto dele. Porque ele tem cara de fedido. E aí, não sei como. Ele fez um feitiço pra ficar com a Megan Fox. Um homem xexelento desse. Que, ai, ai, sou rapper. Brigou com o Eminem. Ai, ai, agora eu sou do rock. E, ai, hoje em dia, usa umas roupas, assim, desconstruída. Pra um homem hétero branco padrão. Faz umas músicas. Foi no Lollapalooza? Eu nem quis ver. Nem quis ver. Eu só queria ter visto por causa da Megan Fox. Infelizmente, não vi. Eu queria que pessoas fedidas como o Machine Gun Kelly tivessem menos espaço na sociedade. Eu não poderia deixar de terminar esse vídeo sem falar dela. A Sem Sal. Gente, nessa última temporada de The Kardashians, acho que eu não falei isso, assim, num vídeo dedicado. E nem sei se precisa também. Simplesmente todas as aparições dela. Ai, gente, sou muito preocupada com minha saúde. Olha eu saindo de uma câmera pressurizada com um notebook na mão. Gente, eu sou muito viciada na saúde. Olha eu tomando soro com a minha amiga Hailey Bieber. Gente, pode deixar. Eu sei cortar pepino. E ainda ficou brava depois. Não dá mais. Eu quero saber outras pessoas forçadas que você acha que deviam estar nessa lista e não estão. Fico aguardando o seu comentário. Muito obrigada pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo. Que agora eu vou me recuperar, né? Nossa, fazer esses vídeos, lidar com esses polvos, é demais pra mim. Um beijo, neném. E aí Tchau, tchau.